O ano de 2007 foi marcado por gerar um forte impacto nas pessoas, ao passo que o lançamento de Tropa de Elite gerou múltiplos sentidos e interpretações no público, fazendo com que alguns indivíduos caracterizassem a obra como objeto de uma visão fascista, já que apresenta a perspectiva de um policial extremamente violento, autoritário e antiliberal. No entanto, três anos depois, foi lançada a continuação do filme com o título O Inimigo Agora é Outro, que parte de uma temática voltada ao sistema político, ou seja, enquanto o primeiro focava em uma abordagem sociológica retratando a complexidade do tráfico de drogas e o impacto que isso traz para a população, o segundo opta por mostrar as esquematizações que são feitas a partir da junção da polícia com membros do poder público. Desse modo, ao assistir o longa-metragem, é possível que surja alguns questionamentos em relação à corrupção no Brasil, bem como o desejo de entender o motivo pelo qual essas ações de desvio acontecem. Nesse sentido, a cena inicial enfatiza que apesar de suas semelhanças e coincidências com a realidade, a obra se trata de uma ficção. Portanto, cabe apenas ao espectador pressupor se as evidências apresentadas são ou não verdadeiras, de acordo com a ideologia que segue e o contexto em que está inserido. Em um primeiro momento, é possível notar a evolução do protagonista, Capitão Nascimento, que passou de um policial do BOP para o subsecretário de Inteligência da Segurança Pública. Antes, para chegar nesse patamar, o personagem precisou passar pela dualidade família e trabalho, que aparentemente são as principais características que colocam o protagonista tão próximo da identificação por parte do público, uma vez que Nascimento exercia seu trabalho à procura de um substituto para que dessa maneira pudesse sair da tropa e ficar com sua esposa e filho recém-nascido. Entretanto, ele é aterrorizado pelo trabalho de uma maneira prejudicial para suas relações familiares, fazendo com que sua esposa o abandone. Nesse contexto, o Capitão retorna ao BOP, dessa vez como coronel, para cumprir um papel importante na penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, também conhecida como Bangu 1, local onde estão presos os traficantes mais perigosos do Rio de Janeiro. Durante uma rebelião cujos presidiários começam a matar várias pessoas com o intuito de disputar a quem pertencia ao cargo de dono do tráfico, o Capitão André se coloca em uma posição ideal para atirar em beirada o detento que concebeu toda aquela situação. Contudo, para realizar isso, André aguardava o comando de Nascimento, mas como se tratava de uma penitenciária estadual, era necessária a autorização do governador antes mesmo dos policiais intervirem. Com a permissão negada, mediante a justificativa de que não queria que houvesse outro cara em Jiru, fazendo referência ao massacre de 1992, o qual diversos policiais interviram e mataram centenas de presidiários, o governador decide chamar, como ele mesmo se refere, o cara dos direitos humanos, Diogo Fraga. Um professor de história e ativista que tinha o objetivo de estabelecer um acordo com beirada e garantir que ele se rendesse com a intenção de que ninguém mais saísse ferido daquele ambiente. Confiante nas palavras de Fraga, foi o que o detento fez, porém como André estava em uma posição muito boa para tomar controle da situação, ele age impulsivamente e atira em beirada. De um lado, sua atitude criou uma má impressão para o historiador, que como defensor dos direitos humanos, deu uma entrevista para a televisão com sentimento de revolta, relacionando a inconsciência das autoridades ao tirarem a vida daquele miserável. Essa repercussão na mídia fez com que o governador ordenasse a demissão não só de André, como também de Nascimento. Por outro lado, este último foi enxergado como um herói, principalmente por camadas sociais mais ricas. Esse acontecimento pode ser comprovado na cena em que ele entra num restaurante à procura do secretário-geral Guaraci, um local que aparenta ser mais sofisticado com a presença de indivíduos vestidos formalmente, visto que neste instante, algumas pessoas que o identificaram pela televisão começam a aplaudi-lo à medida que caminhava em direção à liderança. A partir desse momento, o secretário, junto de seus acompanhantes, decide cumprimentar e abraçá-lo em frente a todos, o que é irônico porque minutos antes, estavam falando mal do coronel e até mesmo pensando em formas de exonerá-lo do cargo, o que eventualmente aconteceu. Na realidade, toda essa encenação dos políticos não passava de um plano, porque como se tratava de um ano eleitoral e a imagem de Nascimento estava sendo bastante aclamada naquele período, Guaraci então decide encaminhar o ex-capitão para o cargo de subsecretário na Segurança Pública, onde o único objetivo de Nascimento era acabar com o tráfico. Por isso, o investimento nas patrulhas do BOP foi maior, pois para o protagonista, acabar com o tráfico significava acabar com a corrupção. O que ele não esperava é que a partir de sua decisão, algo pior viria a seguir. As milícias. Esse conceito denota organizações militares que não fazem parte das forças armadas, mas que podem ser compostas por cidadãos com posse de armas ou com poder de polícia. Os indivíduos, pertencentes a esse grupo, chamados de milicianos, agem a fim de garantir a segurança de todos, porém, não atuam de graça. O comportamento das milícias geralmente começa em pequenas comunidades ou favelas, onde a proteção dessa população é trocada pela cobrança de taxas para serviços de necessidades básicas, como internet, TV a cabo, gás ou até mesmo empréstimos. Na obra, é possível identificar essa representação por meio do personagem Rocha, um policial militar que já era corrupto por si só. Entretanto, ao perceber que o tráfico não estava mais rendendo dinheiro, uma vez que Nascimento estava de fato acabando com esse comércio ilegal, o militar descobre que se tornar um miliciano poderia aumentar o seu montante, já que de acordo com o filme, enquanto o policial do município ganhava 300, Rocha conseguia obter até 30 mil. A partir disso, suas ações tomam uma proporção gigantesca que irão chegar até mesmo nos membros do Estado e do poder público do país. Como o protagonista narra, ele ajudou a criar um monstro que iriam engolir. Diante dessas situações, é interessante mencionar as interligações da política do filme, uma vez que elas atingiram não só a polícia, como também os meios de comunicação de massa, de forma que impactassem as eleições. Por exemplo, a representação do personagem Fortunato, o apresentador do programa Mira Geral, o qual ele interage falando de assuntos pertinentes, à população, gesticulando e fazendo piadas irônicas ou danças, com a finalidade de se aproximar do público. Cabe ressaltar que em suas falas, ele sempre se refere ao governador. Assim sendo, um tempo depois com a disseminação da milícia, Fortunato aparece sendo mencionado como deputado e em seguida Guaraci deixa o cargo de secretário público para ser deputado federal. Como Rocha obtinha o controle da favela, ele promove uma festa como forma de suporte à campanha eleitoral. Desse modo, é possível perceber como o sistema de representação pública se manifesta quando seus membros precisam de apoio e votos para se elegerem. Na cena, é mostrada uma comemoração dentro da comunidade e, a partir dos diálogos, uma estratégia de barganha, já que os deputados e o governador comentavam sobre o fornecimento de coleta de lixo e o motivo de estarem festejando que era para celebrar o quarto aniversário do centro comunitário. Esse momento é cada vez mais enfatizado pela forma como os candidatos agiam, ao passo que Rocha fazia uso da fala para propagar os políticos. Enquanto uma câmera registrava tudo, o deputado Fortunato entregava sua mão para várias crianças beijarem e abraçarem ele. Por outro lado, o historiador Fraga também se candidatou a deputado federal e, como objeto de pesquisa, estava apurando as milícias com o propósito de iniciar uma CPI, que se refere a um inquérito de investigação para averiguar possíveis irregularidades no sistema. No entanto, ao pedir a autorização do presidente para iniciar a apuração, a autoridade não concede devido ao ano eleitoral. Nesse contexto, é notável como tudo é articulado de forma que não prejudique as instituições do governo. Em outro momento, uma delegacia é invadida por membros da milícia de Rocha, que roubaram o armamento de lá para futuramente serem vendidos para outros cidadãos, fazendo gerar lucro para essa máfia. Contudo, como o crime aconteceu na favela e ninguém sabia quem o havia cometido, restava apenas colocar a culpa nos traficantes. Dessa forma, acontece uma repercussão por parte da mídia, no caso com Fortunato, na televisão, que começa incentivando o governo a tomar as devidas providências em relação ao ocorrido. Por esse seu programa, o deputado encoraja a violência dizendo, porrada nele ex-governador. E na cena mostrada, a autoridade concorda com a opinião de seu parceiro, o que é irônico, visto que antes, quando Bob estava pronto para intervir na rebelião de Bangu, o político disse que não queria um massacre, mas agora, evidentemente, havia mudado de opinião. Encaminhando para o final do filme, a investigação de Fraga é realizada mediante os argumentos de nascimento que consegue provar o esquema de corrupção dentro do ambiente que trabalhava, e até mesmo fazer com que alguns políticos tenham sido presos. Posto isso, a obra termina com um ar de que não é realmente o fim, já que vivemos em um sistema enraizadamente desonesto e contribuímos para que ele permaneça assim. Ainda que existam diversas opiniões negativas sobre Tropa de Elite, afinal, o sentido de uma obra cinematográfica é trazer diversas interpretações sobre a temática abordada, uma coisa é impossível de ser negada. O cineasta soube muito bem apresentar a realidade brasileira, mesmo que muitos ainda não estejam preparados e dispostos a enxergá-la. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e conferir os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.